Da mesma forma que a primeira versão, o novo sistema exige que o usuário efetue um cadastro no próprio site do STF. Os cadastros feitos na primeira versão do programa continuam valendo. Esse cadastro permite ao STF saber quem acessa os processos. Nele constam dados pessoais como nome, CPF, e-mail e endereço. Só é permitido apenas um cadastro por usuário. Se houver registro prévio válido, o próprio sistema irá verificar automaticamente. Não é preciso ser advogado para ter esse cadastro. Qualquer cidadão que tenha certificação digital poderá usar o sistema para efetuar consultas aos processos. Mas o ato de peticionar é privativo de advogados. Peticionamento eletrônico. Mais agilidade e segurança na justiça brasileira.